Olá pessoal, bom dia. Fiquei esperando até o dia de hoje alguma grande manchete sobre o depoimento que ocorreu do ex-presidente Jair Bolsonaro referente àquele contrabando de joias. Pois é, vocês lembram que na época, isso é apenas para a gente poder ter uma noção, uma ideia de como é feita a política nesse país como que os interesses corporativos determinam aquilo que a opinião pública deve julgar e como ela tem que pensar. No governo Lula, após o governo Lula, ele foi condenado por um triplex que não tinha assinatura dele, não tinha documento do imóvel no nome dele mas tinha lá o ticket de passagem de uma cidade para outra, tinha a visitação dele e ele foi condenado por isso. Ficou quase um ano, as grandes manchetes dos jornalões falando sobre o pedalinho que custava, sei lá, 3 mil, 400 ou 4 mil reais. Vocês lembram do Orlando? O Orlando perdeu o seu comando do ministério, ele saiu do ministério por causa de uma tapioca de, sei lá, 5 ou 8 reais que ele comprou no cartão corporativo que, segundo ele, disse que, inclusive, pagou com o cartão erradamente. Quanto foi gasto com os cartões corporativos, com sanduíches para as motocicletas? Estão vendo como que as coisas têm dois pesos e duas medidas? Cadê os jornalões que ficaram anos e anos estampados aí com as suas manchetes principais? Jornal Globo, o Jornal Nacional, Bandeirante, SBT, Record, o Estadão, a Folha, o JB? Nenhum dos grandes jornalões destacaram com uma manchete o depoimento do contrabandista de milhões de reais. Isso é para a gente ter noção do quão somos manipulados. É importante que as pessoas tenham ciência e deixem de ser cínicas, hipócritas e entendam que elas estão sendo manipuladas. Um grande abraço a todos e todas.